Dois Sagrados Corações abençoaram a ordenação dos novos diáconos provisórios José Antelmo Correa Lima e Jailson da Silva Santos em cerimônia realizada no dia 10 de dezembro na Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria em Rio Largo. O arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes saudou os presentes e em especial os familiares dos novos diáconos vindo dos municípios de Piranhas, em Alagoas, e Areia, na Paraíba. Seguindo os protocolos de higiene devido à pandemia com a Covid-19 após a imposição das mãos de Dom Antônio ordenando os novos diáconos provisórios a tradicional felicitação do clero e dos pais aos ordenados foi substituída por uma reverência com distanciamento. Os pais dos novos diáconos declararam a alegria em presenciar o sim dos filhos ao primeiro grau para o sacramento da ordem. Esperei muito por esse momento. Eu passei ali durante 10 anos de estudo e hoje chegou esse grande dia dele. O tempo que nós vivemos agora é um orgulho com o pai de família. Foi muito orgulho. Graças a Deus. Hoje foi uma emoção muito grande. Hoje para mim foi uma grande alegria. Meu maior sonho era meu filho se ordenar a padre. A primeira alegria da minha vida foi no nascimento dele, quando dei a luz a ele. E o segundo momento mais especial da minha vida hoje, com a ordenação dele, que foi um momento muito esperado para mim e para toda a minha família. E não foi melhor ainda porque minha mãe não pôde vir nem meus pais, que moram muito distante, não deu para participar. Mas estou aqui com a tia dele, umas amigas da igreja lá onde a gente vive, que é em Matalimpa, a igreja São Sebastião, onde ele também passou muito tempo lá, foi catequista. Aí depois decidiu vir para cá e, graças a Deus, encontrou pessoas maravilhosas. Padre maravilhoso, bem dedicado aos estudos, graças a Deus, que chegou até hoje o momento mais feliz da vida dele. Acho que hoje meu filho está se ordenando para ser um pai de água. E estou muito feliz hoje de estar aqui nessa cidade, graças a Deus. Estou muito satisfeita aqui. Hoje só é alegria a bastante Deus. Hoje eu estou feliz demais. O paroquiano Paulo Henrique Gomes, que também é seminarista, falou sobre a expectativa gerada pela ordenação. É uma pessoa que eu devo muito ao diácono Jailson. Ele que abriu as portas há três anos para que eu pudesse fazer parte da paróquia. E agora, na alegria de celebrar a sua ordenação diaconal. O paroco, Padre Jailson, descreveu seu sentimento com a ordenação dos novos diáconos provisórios. A paróquia dos Sagrados Corações se alegra com a presença destes dois diáconos, dos seus familiares, de todos os fiéis e do nosso pastor, Dom Antônio Muniz, junto com todo o clero que esteve bem representado naqueles que estiveram entre nós. Padres, diáconos, religiosos, religiosos, seminaristas, todo o povo de Deus. Nós agradecemos a confiança do Senhor Acebispo e agradecemos ao Deus Altíssimo que escolhe homens destemidos para serem protagonistas, propagadores, anunciadores do seu Evangelho. O neodiácono provisório Jailson, que é natural do Estado da Paraíba, estagiou na paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria. Ele falou sobre a missão que agora abraça. É um momento de grande alegria para nós, para mim, para a minha família. Hoje, pelas mãos do Senhor Acebispo, Dom Antônio Muniz, tive a alegria, a honra de receber esse ministério, o Ministério de Diácono. Procurarei, com a graça de Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja de mim, pobre, pequeno, assim como pregava a Dom Antônio, mas com o coração cheio de amor para oferecer esse amor àqueles que se aproximam de mim. O meu lema diaconal é sem mim nada podeis fazer. Então, que tudo eu faça por Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, rezem por nós, contamos muito com a oração do povo de Deus. E desde já, Deus abençoe a todos. O diácono provisório José Antelma expressou sua alegria com a ordenação. É de que possamos servir a Deus com um coração sincero, verdadeiro e, sobretudo, com a gratidão. Pois tudo provém do Senhor e tudo é graça dEle, como diz São Paulo, tudo é graça. Então, estou muito feliz, muito contente, muito enobrecido com este momento tão salutar na minha vida e na vida da nossa amada Arquidiocese. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. E agora, como diácono, concedo a todos uma bênção especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Representando o Seminário Nossa Senhora da Assunção, Padre Elisson Silva destacou a importância da formação. Para nós que trabalhamos a formação, é a alegria de colher os frutos de um longo caminho de formação. Eu fiquei pessoalmente pensando durante a ordenação que estes que são ordenados agora são meus alunos praticamente desde que eu cheguei de Roma já há cinco anos. Então, todo o curso da teologia eu pude acompanhar não só como formador, mas como professor. Então, o coração se enche de alegria e de esperança. Primeiro, porque nos recorda a promessa de Deus que não deixaria que faltasse pastores para a sua igreja. E, por outro lado, o trabalho incansável, o trabalho necessário de cuidar das vocações, de alimentar no coração deste jovem o desejo sincero de seguir a Jesus para que, chegando a este dia, possam configurados a Cristo servidor, que é isso que o diaconato recorda, possam viver um ministério feliz e abençoar, fazendo feliz as pessoas que os procuram. Então, ao diácono Jair, ao diácono Antelmo, a alegria do nosso seminário e a satisfação do dever cumprido, mas a missão continua. Que Deus os abençoe.